Música 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 Próximo aprendi Música A toda minha Mate parente Soitas Saindo Seu amigo dos amigos, nunca fugiu do perigo, meu velho tá ensinando, meu velho deu. Eu que vivo a cantar, também a grande diversão, porque eu sou com a revolução. Seu amigo dos amigos, nunca fugiu do perigo, meu velho tá ensinando, meu velho tá ensinando, meu velho tá ensinando. Seu amigo dos amigos, nunca fugiu do perigo, meu velho tá ensinando, meu velho tá ensinando, meu velho tá ensinando. Seu amigo dos amigos, nunca fugiu do perigo, meu velho tá ensinando. Seu amigo dos amigos, nunca fugiu do perigo, meu velho tá ensinando. Seu amigo dos amigos, nunca fugiu do perigo, meu velho tá ensinando. Seu amigo dos amigos, nunca fugiu do perigo, meu velho tá ensinando. Seu amigo dos amigos, nunca fugiu do perigo, meu velho tá ensinando.